Olá pessoal, teve um amigo que pediu o sonho do Peninha, essa música é difícil, a letra dela é difícil Ela é fácil de tocar, mas a letra dela é complicada, tá? Eu vou ler ela aqui, caso eu errar, você me desculpe, mas a letra dela é meio complicada Mas ela é aqui, ó Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E eu me vi, meio assim, completamente seu Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia fez fluir em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se... Tem saudade até que é bom É melhor... É melhor... É melhor caminhar vazio Mas a esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não se desespere, não Você me ensinou milhões de coisas Ter um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais... Feliz Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais calma, mais alegria Do meu jeito de lidar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia fez fluir na minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Nada até que é bom É melhor... É melhor caminhar vazio Acho... Acho... A esperança é o que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Ter um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais... Feliz Mas não tem revolta não Mas não tem revolta não Eu só quero que você se ponque Da tarde até que é bom É melhor caminhar vazio A esperança é o que eu tenho em mim Eu tenho sim Não se desespere, não Você me ensinou milhões de coisas Ter um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais... Feliz Então vocês podem começar aqui Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo Tudo em menor Era apenas uma brincadeira E... Brincadeira e foi crescendo Crescendo Me absorvendo E eu me vi Si, si, mi Meio assim Vai mi Mi maior Completamente Lá menor Si Si E a minha força amarrada No seu passo Mi menor Mi que sem você Vi que sem você Não tem caminho Eu não me acho Dó Vi um grande amor Gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Si Aí vem mi menor Quando meu mundo era mais fundo E todo mundo admitia Si menor Si maior Si Si normal Admitia Fica aí de si Mi Uma mudança muito estranha Mais pureza Mais calma Pureza e vai pra mi maior Mais calma Mais alegria No meu jeito de lidar Quando a canção se fez mais forte Mais sentida Quando a poesia foi Fluir em minha vida Vi um grande amor Que me encontrada Vi 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 Você veio me contar Dessa paixão Inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta Não Mi Mi Ai fica aqui Só batendo pra baixo Mas não tem revolta Não Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou a ser Milhões de coisas Tive o sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Lá menor Si maior Mas não tem revolta não Eu só quero que você se imponze Si É O tom que eu tenho em mim Lá menor Eu tenho sim Não tem desespero não Mi Menor Amanhã Ser Mais Feliz Lá menor Si É isso aí pessoal Sonho do Beninha Ela Eu tô lendo aqui Não é fácil não Essa música A letra é muito difícil Agora a música é fácil Mas Vocês vejam o vídeo aí Com certeza vocês vão pegar ela Obrigado a todos Tamo junto galera E aí Eles são